Olá pessoal, que Deus abençoe a todos, espero que estejam todos bem, que esteja bem você, sua família, tudo que te pertence esteja abençoado, em nome de Jesus. Você tem um dia abençoadíssimo, uma semana poderosa, lembrando que amanhã, 7 de setembro, nós teremos uma única reunião às 9 horas da manhã, tá bom? Então, se organiza para estar conosco pela manhã, tá? Nós vamos falar do poder de Deus. Diz assim, Mateus 3,11 diz, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lucas 3,16 também diz, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Atos 1,8 diz, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Que poder é este? Este é o poder para que você se torne uma dinamite. Batismo com fogo. Sabe o que significa dinamite? Significa o seguinte, Dunamis de Deus. Dunamis ou dinamis, no grego, significa poder, força. Tem o sentido de energia constante. É a raiz das palavras dinâmica, dinamite e dínamo. No sentido direto, a palavra poder aparece na Bíblia 1.672 vezes, sendo 1.552 no Antigo Testamento e 120 no Novo Testamento. Olha a importância disso. Poder é o direito de deliberar, decidir, determinar, definir, ordenar, agir, mandar e dependendo do contexto, exercer autoridade, soberania, a posse de um domínio da influência ou uma força. É a força, o poder de Deus para ser uma dinamite, uma autoridade. O Espírito Santo é uma pessoa e o Espírito Santo é o poder, o poder de Deus. Quando o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa, se apossa da vida dessa pessoa, então essa pessoa é revestida, vestida, revestida de poder. Poder é um termo que se originou do latim possum, que significa ser capaz ou capaz de. Ser capaz de. De que? De qualquer coisa. De realizar tudo, qualquer coisa. É um poder que o capacita, por isso que o Senhor diz, né? Receberão poder quando o Espírito descer. Um poder para grandes realizações. O poder de Deus, o poder para fazer a vontade de Deus, o poder para cumprir com o propósito, o poder para voltar, para fazer, colocar em prática. Significa o propósito de Deus com a tua vida. Dunamis. É uma das quatro palavras de grande poder que encontramos no grego. Significa poder, força que transcende sem medida de onde se deriva a palavra dinamite. Sabe o que eu quero deixar para você? Diga assim, eu serei um dinamite nas mãos do Senhor. Jesus foi uma dinamite na terra. Os apóstolos se tornaram uma dinamite na terra. E por onde passaram. Homens que marcaram sua geração. E homens que deixaram legado na história. Esse mesmo poder está à nossa disposição. Que esse poder, que é símbolo da presença de Deus. É o Espírito de Deus em nós. Que Ele tome a tua vida. Busque isso. Eu quero esse poder. Eu quero essa presença. Eu quero essa unção. Eu quero ser uma dinamite. Porque a partir desse momento, nada pode te deter. Absolutamente nada. Nada. É poder para fazer qualquer coisa. Através do Espírito de Deus. Superar qualquer desafio. Vencer qualquer problema. Qualquer guerra. E é isso que nós precisamos. Desse poder. Amém? Diga aí, eu serei uma dinamite. Nas mãos de Deus. Ore comigo. Ó meu santo e poderoso Deus. Abençoe cada uma das pessoas que oram comigo. Que o Espírito Santo. O Espírito Santo, através do entendimento dessa revelação. Que o Espírito Santo tome a vida de cada pessoa. Senhor, sem o teu Espírito nós somos pessoas comuns, normais. Mas, cheios do teu Espírito, nós nos transformamos em alguém poderoso. Com uma dinamite nas tuas mãos. Que esta unção tome a vida de todo aquele que crê. Que haja um revestimento. Que haja um revestimento. Que haja um fortalecimento. Vai Espírito Santo. Tua palavra diz que todo aquele que pedir, receberia. Então, é para todo aquele que crê. E nós cremos. E precisamos desse poder. Eu oro por todos. Abençoo a todos. E te agradeço, Senhor. Por esse dia. Por esta oportunidade. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Amém. Busque profundamente. Tá? Busque. Ouça esse vídeo outras vezes. Medita nisso. E busque para a tua vida. Fará toda a diferença. Deus te abençoe. Forte abraço. Excelente semana. Tchau.